O Lar Emiliano Lopes é uma das cinco maiores entidades beneficentes de passo fundo. Tem a proposta de receber, abrigar e dar todo o apoio para crianças e adolescentes que enfrentam problemas de violação de direitos. E para falar mais sobre o trabalho realizado pela entidade, a gente recebe a assistente social Vera Lúcia Samora de Oliveira, aqui na UPF TV. Seja muito bem-vinda, Vera. Obrigada, Jean. Obrigada pelo convite. Ok. É importante você destacar que serviço, então, o Lar Emiliano Lopes oferece. Então, o Lar Emiliano Lopes é uma casa de acolhimento e presta o serviço no acolhimento institucional, que é uma medida protetiva, recebendo crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que ficam acolhidas e recebem da instituição todo o atendimento necessário. E quando a gente fala, né, Vera, a violação de direitos são os mais variados, né? É. Quando eu disse a última medida é porque antes disso todas as políticas públicas foram acionadas. Então, assim, é uma violação de direito tão extremo que ele não pode ficar no contexto da família. É o último recurso. É o último. É a medida extrema que o juiz toma antes, assim. Ele tenta todas as outras alternativas e quando não dá, quando essa criança está correndo risco, então ela sai do contexto da família e vai para uma casa de acolhimento. E você destacou uma questão importante. O juiz antes era feito pelo Conselho Tutelar. Isso. Até 2009 o Conselho Tutelar podia acolher. Hoje não é mais assim que funciona. Hoje é o juiz que determina que expede uma guia de acolhimento institucional e nós, instituições, só recebemos mediante esse documento. Certamente a lei também tem uma reserva que diz que em caso extrema, emergencial, pode ser feito acolhimento pelo Conselho Tutelar, inclusive pela própria instituição, mas tem que comunicar imediatamente o juizado para que ele tenha ciência e faça oficialmente esse acolhimento, porque ele poderá não concordar com o acolhimento. E como é o sistema, Vera? Porque cada caso é um caso. Algumas questões são rápidas, ou ao menos espera-se que seja rápido para resolver, outras não. Como é que funciona esse sistema para a criança que chega no lar? Então, a partir do momento que a criança chega, a equipe técnica tem a obrigatoriedade de imediatamente começar a fazer o caminho de volta. Tentar fazer o resgate familiar, tentar procurar, sonar essa família, tentar voltar para a família, caso não seja possível, para a família extensa, até para padrinho lá, que tem um padrinho na família. Algum vínculo, né? Vínculos. Esgotando isso, então, o encaminhamento para uma família substituta, que obviamente quem faz é o próprio juizado, mas a medida é essa. A criança chegando na casa de acolhimento, imediatamente tem que se trabalhar o retorno dela para a família. E essa família substituta, a criança fica por um tempo determinado ou em definitivo? Como é que é isso? Não. Quando ele for para a família substituta, subentende-se que a situação jurídica da criança está definida. Não voltou mais para a família biológica, não voltou para a família extensa. O que se faz? Bom, então pode-se propor a destituição do poder familiar, né? Obviamente que isso não é tão simples assim, né? A gente é uma caminhada. E infelizmente é triste, né? Chegar nesse ponto é triste. É, aí é avaliar, assim, o bem maior para a criança e para o adolescente. O que é o melhor? É insistir com aquela família que já deu provas o suficiente de que não vai cuidar? Ou proporcionar que ela tenha uma outra família, né? Que vai amar, cuidar e encaminhar. Um outro caminho. E Vera, quantos funcionários hoje o lar tem? Nove. Nove funcionários. Nove funcionários. Quantos usuários, quantas crianças e adolescentes lá? Vinte. É o que a lei prevê que se atenda hoje, vinte crianças e adolescentes numa casa de acolhimento. Que usufruem de toda uma estrutura, né? O lugar lá é grande, é acolhedor, tem muitas opções. Tudo, é uma casa, é uma família, né? É assim, a gente trabalha com a proposta de que seja o mais próximo de uma família. Lógico que nunca se chegará a esse ideal, mas como nós trabalhamos também com mães sociais, com aquele funcionário, aquela pessoa que é mais próxima, que fica mais tempo com a criança, que acompanha uma rotina, não é monitores, né? Então, dá para estabelecer vínculos afetivos, de cuidado. Enfim, então assim, é um lugar onde eles têm que se sentir muito bem. Vera, e a questão da comunidade, como é que ela pode ajudar? Comunidade pode ajudar, sim, ó. Nós dependemos de tudo, né? Eles moram lá, então, material escolar, estamos numa época agora que começa a dar um desgaste de pensar que são 20 crianças e adolescentes, ensino médio, desde a pré-escola ao ensino médio, precisam de material escolar, tem alimentação, tem o leite, tem a carne, tem a fruta, tem tudo, gente. Então, assim, é só pensar tudo que uma criança precisa multiplicado por 20. E vocês vivem de doações, vivem de parceria do município, como é que é? Isso, temos convênio com o município de Passo Fundo, temos um convênio que firmamos o ano passado com as municípios da região, porque também é uma obrigatoriedade que eles tenham casos de acolhimento e como não tem, pode ser firmado convênio. Então, nós fizemos convênio com esses municípios, caso haja necessidade de acolher, poderemos disponibilizar vagas. Com o Passo Fundo, que é a meta maior de crianças que atendemos, e a comunidade, em geral, profissionais liberais, empresas, enfim, que ajudam. Vera, e o nosso tempo está chegando ao fim, mas queria que tu falasse que a gente não pode deixar passar, que é a questão da orquestra beija-flor, né? Isso. Que é uma escola de música dentro do Lário Milão Lopes. Da instituição, que começou como uma oficina e hoje é uma orquestra, e nesse momento, de dezembro até fim de fevereiro, nós estamos em formação de alunos, porque como os nossos alunos, eles passam, né? Eles têm que crescer, eles têm que ir para o mundo do trabalho, e muitos vão para famílias, enfim, acabam que essa rotatividade, ela é perene. Então, nós temos que estar sempre em formação, e hoje nós estamos com um grupo bastante grande, assim, não consigo precisar, acho que em torno de 20, 25 alunos, é em formação, para em março, então, a gente retomar as atividades. Que bacana. Vera, telefone de contato para quem queira saber mais do Lário Milão Lopes. Sim, 3314-2877. 3314-2877. Isso. Tá bom, muito obrigado. Conversei, então, com Vera Samora de Oliveira, ela que é assistente social do Lário Milão Lopes. Obrigada, Jean. Obrigada, um bom dia. Valeu.